E aí pessoal, eu sou o Gesser e bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vocês irão aprender a baixar e instalar o OBS atualizado. Vamos nessa? Bom, o link eu vou estar deixando na descrição do vídeo e do site oficial para você estar fazendo o download do programa. Basta você clicar nesse botão verde e download do OBS Studio. Lembrando que tem para a versão de Windows, versão Mac e Linux. Como o meu sistema operacional é Windows, então vou baixar na versão 1 do Windows aí. A última versão é 17.02. Para o Windows 7 ou mais. Meu Windows é Windows 10, então... Primeira opção aqui. Bom, esse programa é muito eficiente para fazer captura de tela, fazer lives, de games e etc. Realmente muito efetivo. Bom, aqui já foi feito o download do setup, eu vou estar abrindo aqui, dando dois cliques. A instalação é bem simples, é só ir avançando aí, next, next, install. Aqui é o destino por onde vai ser direcionado a instalação. Agora iniciou a instalação de transferência de dados do aplicativo para o seu sistema. Bom, você está deixando essa opção marcada aqui para estar abrindo. É só clicar em finish ali. Bom, já está adiantado aqui, porque o programa demora um pouquinho abrir. Dependendo do sistema. Aqui você pode escolher a opção ali e escolher aí o que você deseja fazer. Você está colocando a tela de captura aqui. E aí está. E a tela está sendo gravada, sendo capturada. Bom, pessoal, então é isso. Espero ter ajudado com mais esse tutorial. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar um comentário aqui embaixo. Curtir e compartilhar o vídeo para nos ajudar na divulgação. Até o próximo, então. Valeu! Tchau! Legenda Adriana Zanotto